Os médicos e enfermeiros da Polícia Militar começaram a trabalhar hoje no Centro de Atendimento à Dengue do Barreiro, na capital. Eles se juntaram aos médicos da unidade, que fica na região que tem o maior número de casos da doença. Dez profissionais da PM vão se revezar para agilizar o atendimento no Centro de Atendimento do Barreiro. Acreditamos que com isso nós possamos acoplar a realidade existente aqui nessa unidade, fazendo com que esse foco, que é um dos mais importantes, segundo a própria avaliação da Prefeitura e do Governo, fazendo com que nós tenhamos aqui um arrefecimento do problema nessa unidade. São 3.947 casos suspeitos de dengue registrados apenas nessa região e mais de 1.200 confirmados. Os profissionais da saúde estarão no local entre 8 da manhã e 8 da noite, de segunda a segunda. Nós começamos agora, podendo se estender até o dia 30 e evidentemente que fazendo análises de cenário de forma ininterrupta. Ou seja, nós atenderemos o esforço até que a situação volte à normalidade. Dona Cirlei levou o bisneto para consultar logo cedo. Com a ajuda dos novos profissionais, o atendimento foi rápido. O pessoal foi muito atencioso com a gente, rapidinho, né? Eles atenderam, estava bem tranquilo. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, mais de 25 mil pessoas estão com sintomas da dengue aqui na capital. 6.280 casos já foram confirmados e o Barreiro lidera esse ranking. Em todo o estado, são mais de 165 mil pessoas com sintomas da doença. 21 óbitos já foram confirmados. Desde o dia 11 de abril até o dia 30 de abril, a Prefeitura contratou 304 profissionais, sendo 125 médicos. Então, esse esforço, esse apoio da Polícia Militar com a Prefeitura, essa união de esforços é muito importante. Toda situação que a nossa sociedade ia enfrentar, de maior crise, poderá contar com a sua Polícia Militar para poder apoiá-la. Não é diferente nesse combate, nessa guerra contra a dengue.